E hoje temos maestros no programa, só que eles vão reger panelas e copos, os regentes do sabor, achei sensacional a ideia, que eu já dei uma especulada, daí pedi para o Bruno assim, quem que é esse tiozinho aqui da tábua? Ele falou, esse é um maestro famoso, como que é o nome, Bruno? É, Johannes Brahms, é um maestro que sucedeu o Beethoven, a gente usou pela fisionomia dele, né? Foram para pesquisar, você está ficando até com a aparência. Isso, estamos treinando aqui. Não, não, para combinar com o nome da casa, já que eu falei na abertura, é o mais novo espaço gastronômico de Pato Branco, o maestro Steakhouse e o Lucas, nosso também amigo, parceiro, que é parceiro do Bruno já há bastante tempo nesse mundo gastronômico, desde o Planta Rock, né? Isso, faz tempo já. Faz tempo. Planta Rock continua, Bruno? Continua, continua. E do lado do Largo, né? O que que nós temos no grupo agora, Planta Rock? O Maestro, que é também em parceria com outros dois sócios, o Edson, que é proprietário do restaurante Engenho e o Thiago, que é proprietário da empresa Beats. É software de hotéis. Sim. E também tem outros negócios. Então, o Maestro, o Planta Rock, a gente tem lá no Parque do Avodecer também, aqui no Largo do Iberá. O Parque do Avodecer tem aquela feijoadinha básica no sábado, o que mais que nós temos lá? Ah, todo dia tem. Tem. Crepe, enfim, funciona direto. Até em horas, atendimento. Até lá, o parque funciona até às nove, né? E aqui em cima, no Planta? No Planta Rock, a cozinha funciona até às onze, do bar fica um pouco mais. Mas o Maestro funciona todos os dias, a cozinha é das seis à meia-noite e o bar um pouco mais também. Todos os dias, sábado, domingo? Todos os dias, segunda, tudo. Tá, me conte. É um restaurante-bar? Como que é o lance? Então, a nossa proposta é de steakhouse, né? A gente tem carnes, massas, isotos, os hambúrgueres, queijo raclé, já estamos trazendo algumas novidades, enfim, além, né? E a gente tem um espaço que tem a área Kids, que o pessoal quer levar a família, que as mesas ficam mais à vontade. Na parte da frente, seria tipo uma área de pub, assim, que tem umas mesinhas mais altas, tem a porta aberta lá, que fica do lado de fora, do lado de dentro. E fica onde? Tem o espaço em cima também. Também no centro. É na Avenida Tupi, 1514, é bem no centro, ali, bem no miolo. Dá bem privilegiado na área dos bares. Isso, tem vários bares. Tem espaços gastronômicos ali em torno, bem legal. Pra você que é de fora, é bom a gente dar a ser orientado. Bom, ele veio com um instrumento aqui, que eu já vi, que é pra cortar o queijo raclé, é isso, né? É, isso aqui é uma racleteira, né? Racleteira. Que daqui a pouco a gente já vai fazer funcionar ela, que aqui ela tá bem quente, aí ela derrete o queijo e a gente, daqui a pouco vocês vão ver. Tá, o que nós vamos começar a fazer primeiro? Então, eu por enquanto eu vou fritar, nessa primeira parte a gente vai fazer dois hambúrgueres com raclé, pra demonstrar o raclé. E enquanto isso o Lucas vai preparando, a gente tem uma carte de drinks, uma carte de vinhos. Você vai mostrar um pouquinho do casaco aí. E os drinks do momento, que é o que mais sai, é a gin tônica, né? A gente prepara ele de algumas maneiras, e o Lucas vai demonstrar duas aqui. Tá, enquanto isso você vai já não... Enquanto isso eu vou fritar o hambúrguer. Então agora, é a sua tendência, gente, não tem isso? Isso, a gente tá... Isso, a gente tá... Exatamente, tem uma quantidade... Meninas, meninos, todo mundo. Na verdade, a gente trabalha com mais opções, desde a opção clássica até algumas outras opções. Então, eu vou estar demonstrando duas opções hoje pra você, tá? Que delícia! Vamos lá. Deixa eu só deixar aqui. Eu, Marisa, tenho uma pessoa que vai adorar. Pronto, vamos lá. Uma gin tônica mais tradicional, tá? Ela vai utilizar alguns elementos... Esqueça, porque tem que seguir dando no posto, Paulo. Uma gin tônica mais tradicional, ela vai utilizar alguns elementos como de sabor e de aroma, tá? Então, a gente vai usar uma erva fresca, alecrim. Vai usar ainda anis estrelado, que seria uma corzinha seca, pra dar mais questão de aroma mesmo. E vai usar limão, junto com água torna, tá? E o morango é mais pra parte da decoração. Aí eu vou fazer um outro brinque, que vai com morango, laranja e hortelã. Tá ok? Passaremos bem hoje, seu Diego Jornal. Não sei se você não pode entender, porque tá quebrando na cara. Vou quebrar um pouquinho de gelo. A gente vai fazer uma camada básica de gelo embaixo, tá? Vai utilizar duas meias pastinhas de limão. Ó, você que achava que a alecrim é só pra usar na bebida, vai na bebida também. O galhinho da alecrim já previamente higienizado, tá? Aí vamos pegar uma dose de gin. É sempre importante escolher um gin de boa qualidade, tá? Com certeza. Como toda bebida, como toda comida, né? De boa qualidade, faz toda a diferença. A gente tava conversando agora há pouco que o risoto, ele é... O início da preparação do risoto é feito com vinho branco, né? E daí a gente fala que você não toma... Se o vinho não é de qualidade pra você tomar, não coloque na comida. Claro que não. Porque não vai comer, né? Pois é. A capacidade tem que ser a mesma. Vamos colocar um pouquinho mais de gelo. Então esse gin que chama... Gin tônica. Gin tônica. Isso, ele vai mandar uma dose de gin e ele é completado com água tônica. Você vai lá e pede esse aqui, daquele lá do TV total, tá? Exatamente. Fica com vontade. Vamos lá da manhã, vamos começar a beber as mãos de 15. É pra abrir o apetite. Tá, exatamente. Normalmente o gin que a gente absorve, degusta antes da refeição ou depois? Ele também pode harmonizar juntamente com a refeição. Tanto antes quanto durante e depois também. E a gente vai finalizar com o agente aromático aqui que é o anísio estrelado, tá? Então esse seria uma gin tônica um pouco mais clássica. Entendi. Ok? Tá, deixa eu deixar aqui. Agora eu vou fazer uma preparação, que é uma variação da gin tônica, que ela é feita com energético. Então pra quem tem um paladar que não é tanto pro seco, que da água tônica, essa água tônica de vinho principalmente é um pouquinho mais seca, quem gosta de um pouquinho mais doce, a gente daí indica a gin tônica energético, tá? Entendi. Então a gente vai usar morango. Eu gosto de um que é mais gostinho. É, exatamente. Mais pro paladar da mulher e principalmente agrada bastante o morango. Sim. Então da mesma maneira a gente vai começar com uma tomada de gelo. Olha lá. Vai cortando aqui. Dá uma espiadinha naquele raclete. Olha o que ele já está... Olha o peixe que dá lá na casa do vídeo, ó. Ele já está aquecendo, já vai ver esse entro. Aqui é o racleteiro funcionando. O racleteiro o quê? Funcionando, né? Ah, funcionando. Já está derretendo o que? Ao vivo, olha que bacana. Eu sei que nunca viu. Eu nunca tinha visto, tá? Como se funcionava em mim, era a racleteiro. Isso não foi porque a gente não vê. Isso é a parte interna do... Isso. Você está olhando, né? A gente não enxerga essa parte. Vamos lá. Continuamos aqui no drink e já não vem. Então, põe o gelo. O gelo a gente vai colocar uma fatia de laranja. Vai colocar duas metades de morango, tá? E a gente vai tirar algumas folhas de hortelã, somente as folhas, sem os talos. Fresca, né? Fresca. Aí você vai lá na horta da vovó, fica na peteira, peteira, gente. Isso. A gente vai ter até em apartamento. Para a gente liberar um pouco mais o aroma da hortelã, a gente costuma deixar ela na palma da mão, tá? E dar umas leves batidas assim com o ar dentro da mão. Para ela soltar. Isso. Daí ela solta um pouco mais de aroma. Dá um tapinho de leve. Isso. Nesse caso aqui, perceba então que a gente vai colocar o gin já em cima da hortelã, para a gente já começar essa extração com álcool também. Não só a extração pelo oxigênio, mas a extração pelo álcool. Olha que sensacional, essas opções bacanas, essa criatividade. Você tem curso de frio que quer na liga também, né? Também. Na faculdade a gente aprende bastante coisa nesse sentido, né? A sua formação foi aqui em Pá? Ficaturante. Ficaturante. Olha aí, a galera aí, os talentos da gastronomia, já colocando na prática o trabalho. E a gente vai usar o energético também, o energético mais famoso, de boa qualidade, né? Tem de marca. De marca. De grife. De grife. De grife. Fátima. Ai, que lindo. Esse ficou colorido. Aí a decoração a gente pode fazer de diversas maneiras. Dependendo da... Faz da criatividade. De atividade, exatamente. E você curte fazer? Adoro. Passa mais na faixa da comida ou na coquetalaria? Na realidade, ambas são. Ambas. Ai, que lindo isso. Eu posso dar uma provada? Pode, claro. Perceba, cara. Claro. Porque... É o café da bonita. Na espontão a gente precisa... Faltou a canadinha. Só pra contar se ficou bom, tá? Acabou o programa dele. Ficou bom o programa. Gente, que delícia. Olha que lindo. Mostrou aqui, visual. Onde que a frente dele fez, né? O certo é pegar a sua parte, né? Vamos ensinar de perto a aula de etiqueta aqui, gente. Nunca se pega sempre na haste, né? Pra que não altere o... A temperatura do alto. Isso vale com o vino, com o espumante, pra tudo, né? Então, sempre quando você for usar o copo, aqui é o lugar certo da pegada. Por isso que ele tem essa artesinha mais alongada. Ficou maravilhoso, viu? Depois eu vou tomar o outro também. Vou provar o outro. Viu, Margareth? Olha isso, o raclé. Margareth, eu tava lembrando agora, uma coisa importante pra gente falar, que a gente tem algumas, ainda algumas, com o tempo, mais opções veganas, né? Pro pessoal vegano. Que agora tem muito. Apesar de a gente ser uma casa de carnes, que a gente... Pensaram nos que não comem carne. Isso, a gente faz todas as nossas carnes, os hambúrguer, mignon, picanha, os filé, tomahawk, cordeiro, tudo que a gente faz, a gente faz na churrasqueira. A costelinha barbecue, finalizar na churrasqueira. E, enfim, além de todas essas carnes na churrasqueira, a gente também atende o público vegano. Que sensacional essa imagem. Olha que lindo que bom vídeo. E dá essa tostadinha. E agora? Então, eu vou pedir pro Lucas... Lucas, vou tirar aqui. Só colocar o hambúrguer ali pra gente. Que aí o raclé a gente usa ele nos hambúrgueres, no segundo bloco a gente vai fazer um com bacon também. E também nas porções. E se o cara, ah, quero pegar tal prato e adicionar o raclé. Pode também. Que lindo ficou, a gente nunca tinha feito a primeira vez aí. A estreia de uma racleteira aqui no TV Total hoje. Olha isso. Olha o cinegrafista agora, a habilidade. Mas se quiser pegar em cima... Todo mundo me falou disso, sabia? Pra quem eu falei que vocês vinham, Nossa, lá tem uma carne e eles derramam o queijo por cima. Olha que sensacional. É esse aqui mesmo. Zeca Betti do céu. Você viu isso? É isso aqui mesmo. Que bacana. Daí esse é o... Nossos entregadores lá, nossos... Eles vão e servem na mesa, né? Você faz a finalização em todos os lugares. Finaliza na mesa. Que legal isso, gente. Então esse é o raclé. É, então esse hoje é o que tá bombando lá. O que a galera pede. E outra coisa, uma proposta diferente. É uma experiência, né? Uma experiência diferente. Uma coisa que vocês trouxeram nova. Isso é legal. Acho que isso faz parte até do empreendedorismo, né? Justo. Dessa visão de sempre oferecer... Olha isso, gente. A gente procurou... Que lindo! No caso, é novidades, novidades. Mas tudo coisa que a gente... Ao longo do tempo, a gente foi vendo. A vivência de uma, a vivência de outra. Juntamos tudo. E abrimos uma espra. Não só o Pato Branco. O pessoal da região também quiser vir conhecer a gente. Como que você diz? Regendo da... Regente do sabor. Regente do sabor. Hoje vai ter fila pra querer esse. Porque o que ficou mais esse visual... Tá bonito, né? Na segunda parte, a gente vai fazer a costeirinha barbecue também. Que é um prato bem diferenciado, que não tem muito aqui na região. Bacana. E também vocês têm, então, as opções de quantos tipos de massa que se falava ou não? É, a gente tem massas, risotos. Risotos. Por enquanto, no nosso cardápio de inauguração, digamos, é uns cinco tipos de massa. Uns cinco tipos de risoto. Hambúrgueres, porções, saladas. Aí tem toda a parte de harmonização, desde os vinhos e cervejas. Vinhos, drinks, tudo. Chops de vários tipos. A gente... Restaurante completa. A parte kids, a parte vegana também, como a gente já falou. A gente faz a massa vegana. Isso é um diferencial bem interessante. Nossa, que bacana. Você tá com a equipe boa, então. É, o nosso chefe, Lucas. E a nossa equipe lá, graças a Deus, tá bem armada. Bom, vamos pra que parte agora, meninas? Então, agora a gente vai fazer o arroz maestro e uma farofinha de banana. Farofinha de banana é a nossa opção de farofa pra vegetarianos e veganos, entendeu? Como a gente tem várias opções no cardápio pra esse público em específico, a gente tem uma opção de farofa pra quem gosta realmente de carne. Farofa com bacon, né? Isso. E outra pra vegetarianos, que é uma farofa que leva banana, leva manteiga, que eu já vou mostrar pra vocês. Perfeito. Então, enquanto o Lucas põe a mão na massa ali, pra preparar a farofinha. Aqui a gente já tem uma frigideira quente, antiaderente, tá? Sempre aquecida. A gente vai colocar comecinhos de banana pra ela garilhar. Ela vai ter um efeito de caramelização pelo açúcar que a banana tem. Eu amo farofa, acho que farofa combina com tudo, né? Isso. Com carne principalmente. E essa, se a pessoa for vegana, também tá... Vegetariana, na realidade. Porque ela leva um pouquinho de manteiga, tá? Ah, vai manteiga. Então, vegana já não... Isso. Não é de origem animal. Vegetariana. Tá. Então, no açúcar que a banana tem, a gente vai fazer a caramelização desses pedacinhos. E não precisa untar nada a frigideira? Não. Justamente, essa é a sensação da caramelização. Se a gente utilizasse algum outro agente ali pra algum óleo ou manteiga antes disso, ela não ia caramelizar. Não ia dar o efeito de Mylarge, que é o efeito de caramelização dos açúcares. Gosto dos termos. Então, a gente deixa aqui. A gente já tem aqui, por enquanto, o bacon quente, tá? Tá bom. Nesse bacon, que é pra fazer o arroz maestro, que é uma receita que a gente adaptou, de uma receita bem famosa, que se chama arroz biru biru, a gente já tem bacon quente, a gente vai utilizar ovos. Tá. Inteiros? Ovos inteiros. Gênero é claro. Tá. Tá? Vou encerrar aqui um por um. Aham. Essa técnica eu não aprendi ainda. Tem que fazer com as duas mãos, ele faz com uma só. Ó. Ó, já tá quente aqui de beira, eu andei com quente, tá? Aham. Olha que sensacional, gente. Então, você pode ir lá pedir as opções, segundo o Bruno, de massas, de risotos e carnes. Hoje, no cardápio do maestro, temos mais de... Quantas opções, Bruno? Ah, não contei, mas tem bastante. Aí, no caso aqui, então, a gente vai servir uma tábua de costelinha barbecue com dois acompanhamentos, que um é o arroz maestro e outro é a farofa de banana. Tá. Aqui a gente já conseguiu um pouco da caramelização da banana, tá? Então, você já vê que ela tem uma paliça aqui de tostado. Tá. Então, a gente vai colocar agora sim, a gente coloca um agente. Ah, gordurinha. Pra essa parte aqui que vai dar o sabor, realmente, desgrudar da panela. Ui, que delícia. Eu amo farofa. Um prato interessante, que é tradicionalíssimo aqui da cidade, da região, que a gente tem também os parmigianos, né? Aham. A gente tem parmigiano de mignon, parmigiano de frango e parmigiano de chilapa. Aham. Que tem saído bastante. Sim. Só pra não deixar nenhum de fora. É. Aqui a gente já tem o ovo do arroz maestro já fritando. Que legal. Enquanto a gente deixa a manteiga extraindo o sabor da banana aqui. Já tá um aroma sensacional, né, Diego? Hoje a gente vai passar muito, muito bem, hein? O pessoal lá dos bastidores já fica bem feliz. Ó, pra você não ficar com fome da gente, hoje você pode chegar a partir das 18 horas, né, Bruno? Isso. E daí pedir o cardápio que foi apresentado aqui no TV Total. Exatamente. Já falei pro pessoal preparar os acléia lá que... É, pode compartilhar, fica no Facebook, pode dar uma olhada. Uma olhadazinho pra gente que a gente vai ficar super feliz. Hoje a partir das 18 horas... 18. A gente tá aberto. Aham. Seu happy hour. Continuando aqui na farofa banana, a gente vai usar essa manteiga pra hidratar biju branco, farinha de mandioca branca, flocada, tá? O biju. O biju que dá as farofas antigas, branco, das nona, né? Isso. E tem o amarelo também, esse é o branquinho, bem flocadão, tem umas das partes maiores, né? E esse o que que é? Essa farinha de rosto. Ah, a farinha de pão lá. Exatamente, farinha de pão porra. Aham. Ó, mistura das farinhas. Legal. Nesse momento a gente já pode desligar, tá? A gente usou então a manteiga quente pra essa farinha de biju branca, que é crua, uma farinha de mandioca crua, pra ela dar uma leve cocção e manter a crocância, tá? Tá. Por isso que ficou bom. Aqui, pra gente adicionar mais crocância ainda, a gente vai utilizar a castanha do Pará. Ui, que delícia! Quebrada. Nossa, agora vai agregar um sabor e crocância. O sabor, textura, aroma, inclusive, porque das castanhas é sensacional. E propriedades nutricionais, porque a castanha é maravilhosa pro coração, né? Também. Como essa opção vegetariana, perdão, a opção vegetariana, ela sempre vai precisar de mais adição de óleos naturais, coisa nesse sentido. E a gente vai adicionar ainda mais um fator de aroma aqui, tá? Mais um? Mais um. Tá ficando saborosa, né? Você que é fã de palavra. Que é a hortelã, tá? Banana e hortelã... Ah, combina. Dão um contraste bem interessante. Combina? Nunca comi! É um contraste, é um contraste. É mais doce, um pouco oleaginosa e essa aqui é um pouquinho mais ácida, tanto no aroma quanto no sabor. Confesso que vai ser minha primeira experiência. Essa mistura da hortelã na farofa aí. Sabia de temperinho verde, de manjericão, mas... Isso, pra uma farofa doce, a hortelã vai elevar o sabor da banana e o sabor da manteiga ali junto. E essa mãozinha cortando desse jeito? Se eu for fazendo, fica tudo esmalte ali no dedinho. Nada que quatro anos de experiência... Tem que treinar. Tem que treinar. Quantos anos você tá na gastronomia? Algum tempo. Você começou cedo. Porque você é novinha. Comecei aprendendo com a minha mãe, na Sônia. É? Claro, cozinha até hoje. Ai, que máximo. Excepcional. Que legal. Então a gente faz a mistura. Tá? Tá pronta agora? E pra gente elevar o sabor... Tem mais coisa? Tem mais uma coisa. Pra gente elevar o sabor disso tudo, a gente vai utilizar o agente saborizante mais famoso que todo mundo conhece. O que? Sal. Ah! É o agente saborizante. O agente que mais eleva sabor é o sal e o agente que mais eleva aroma é a pimenta do reino. Então a gente tem uma missão dos dois aqui. Temos aula de culinária aqui, né, meus amigos? E vai utilizar... Olha que bacana. Não é simplesmente uma participação na cozinha. Temos alguns aprendizados sempre. Muito legal isso. Então pronto. Aqui a gente já tem a nossa farofa de banana. Sensacional. Vamos deixar aqui. Vamos continuar o nosso arroz maestro. Arroz maestro. O que foi? Aqui a gente vai fazer... A gente já tem o bacon previamente frito, porque ele é um pouquinho mais demorado. Então a gente tá utilizando três ovos pra cem gramas de bacon já frito, tá? Tá. Que dá aproximadamente 150 gramas de ovos. A gente tem que deixar ele o mais soltinho possível. Tá. E a gente vai vir aqui com o arroz previamente cozido também. Pode. A gente não precisa levar nenhum tempero antes da cocção, porque a gente vai temperar ele aqui. E pode ser qualquer tipo de arroz? O que que tu usa? A gente utiliza arroz parbolizado. Tá. Tá pelo ponto do arroz, como ele vai ser condicionado mais de uma vez. Sim. Então o que que vamos agora? A gente vai adicionar mais um fator de cocância, além do bacon. A gente vai adicionar a batata palha nesse arroz. Tá bom. Que é o que entra por último. É o acabamento. Colocamos a batata palha e já servimos. Por quê? Por quê? Ela hidrata. Ah. Como ela é a parte mais seca daqui, ela vai hidratar. Tá. Então, pra que ela chegue crocante, pro cliente final, né? Tá. Que no caso hoje vai ser você. Sim. Escoge. A gente vai adicionar ela no final, já com o fogo desligado, e passamos pro serviço. Entendi. Olha, ele vem... Ah, se serve... Você quer, precisa de um prato grande pra fazer a montagem? Não precisa, a gente vai montar na tábua mesmo, que é a maneira que a gente serve. Ah, é claro, né, guria? É na tábua. Aqui. Tá entendendo? Olha o que ficou essa costelinha, Diego do Céu. Isso, que coisa maravilhosa para os olhos. Paladar a gente vai falar depois. Essa costelinha, ela ficou quanto tempo no forno? Aproximadamente duas horas de forno, finalizada na churrasqueira, pra dar um toque de defumado. Entendi. Então eles chegaram cedo aqui, tá? Aqui a gente tem o prato de madeira. Olha que máximo, como você vai receber. Que sensacional. Aí tem mais um molhinho de complemento barbecue, né? Aí a gente vai adicionar barbecue. Tá. E esse barbecue é previamente aquecido, tá? Aham. Vai falando isso. Eu vou me preparar aqui com as armas. Com as armas. E ele vai na costelinha adicionando fatores também de delusor, de defumado, que são características do molho, né? Viu? Sempre quando aparece o fotógrafo aqui profissional da Margarete Camargo, é porque o prato é sensacional, né? É isso que chega o Zeca Betch ali. Ele não vai perder uma foto dela. Zeca, e olha, e tira com a tábua ali como maestro. Ah, eu tô mexendo. Tá na hora de comer já? Por favor, esse é o primeiro prato que a gente vai fazer a finalização. Então, assim, gira. Isso. Você vai mostrar. Ah, gente. Gira, gira, gira. É que o cinegrafista é exigente. Olha aí. Olha isso. Tá? Então, você pode chegar hoje à noite lá. Fica... Relembrando que todos os pratos do nosso cardápio podem levar o queijo raclete. Pode levar o quê? Todos os pratos do nosso cardápio, eles podem levar o queijo raclete. Ah, o raclete pode vir daqui também, se eu pedir. Em todos os pratos. Tá. Você vai mostrar agora fazendo, Bruno? Porque nós temos ainda... Já tá aquecendo o queijo. Vamos fazer mais um. 8 minutos pra gente mostrar pro pessoal de casa. Vamos fazer mais um. Então, assim, ó. Aqui, olha isso. Depois eu vou provar. A corofinha. Que pode misturar, né? Claro, com certeza. Esse é um prato que no restaurante serve duas pessoas. Tem aproximadamente 300 gramas. Tá? Mais os acompanhamentos. Essa palavra ficou dos deuses. A gente sofre nesse programa. Nossa, a palavra ficou divina. E o arroz. Só lembrando, então, que a gente... Tudo que a gente faz lá, em termos de carne, a gente faz na churrasqueira. Tá. Isso é legal de se falar, né? Nós temos uma cozinha de produto. Uma cozinha que valoriza o produto. Valoriza a matéria-prima em si. Então, a gente tenta exaltar o máximo possível os sabores do produto. A gente tem vários cortes de carne e cada um tem um sabor particular. Então, como realçadores, você já percebeu que a gente vai utilizar... O principal nosso tempero é o fogo. E é o fogo de brasa. O fogo de churrasqueira. Ah, que legal isso. É, faz parte... É uma técnica. Exalta o produto. Exalta o produto. Que tábua divina. Aqui nós estamos, então, já com o hambúrguer pronto, né, Bruno? É, só dando uma esquentadinha nele. Eu já posso tirar aqui um pouquinho. Para o povo. O que que tá, Bruno? Não, você tá só esquentando ele pro pessoal, né? A raclete, tu já ligou. Já tá quase no ponto. A racleteira... A racleteira. A gente vai conseguir mostrar lá? Não, a gente traz aqui daí pra finalizar. E aí, então, a gente... Gostaria também de agradecer toda a nossa equipe, né? Foram cinco meses de obras. Eu imagino. Trabalho. É. E agora já faz alguns dias que a gente tá aberto. Fizemos vários testes e tal. Acreditamos que estamos no caminho. Ainda tem bastante coisa pra melhorar. Sim. Enfim, tamo aí. Teve muito cobaia por lá? Teve bastante cobaia. Não, me chamaram. É que eu sou cobaia aqui no programa. É, a gente já sabia que já ia estar aqui. Já tava marcado, né? Aqui é assim mesmo? Pode sair essa fumacinha? Sim, já vou virar. Ah, deve sair. Tá, pensando que começa a ficar. No caso, agora aqui ele já tá pronto, né? Então... Então, esse é o hambúrguer que vocês preparam lá. Fala, Lucas. Isso. É um blend de hambúrguer próprio, que a gente desenvolveu. Tem características aí que vão levar ao sabor extremo, juntamente com o defumado da Brasa. Tá. Então, gente, essa é aquela famosa carne, daí eu fui no salão, as meninas falaram. Ontem, na academia, elas falam. Uma fala assim, eu vou me maquiar, vou me produzir, vou me arrumar. Falei, onde você vai? Vou lá no maestro, falei, a maquiagem chique. Porque lá tem uma carne que derrete um queijo por cima. É importante lembrar também que a gente sempre procura ter um clima familiar, né? Porque é bacana. Levar as crianças, levar a família. Tem espaço que... Tem espaço que... Não, mas é legal esse lance da preocupação de sair para ir para o restaurante, né? Bem legal. Esse queijo é bem exclusivo também, ele é produzido em dois ou três lugares no Brasil. Então, eu ia perguntar a origem do queijo. Ele é bem diferenciado, entendeu? Aqui no Paraná, a gente tem um local só que produz. Tá. E tem... Tá conseguindo mostrar lá, Diego? Acho que agora vai. Agora vai? O que? Olha, deixa eu... Só para mostrar de novo para o pessoal, né? Quer mostrar? Olha como ficou. Vocês viram a racleteira ali, é o crescimento. E lá vai! E agora tem uma câmera, duas câmeras filmando essa parte bacana aqui, de movimento. Olha. E isso é feito na frente do cliente, né? Na frente do cliente. Isso, é feito na mesa, em qualquer porção que você pedia. A gente faz em porções, em lanches, em carnes, em... No que precisar. A gente até já está desenvolvendo outros tipos de... Um exemplo, o molho de queijo gorgonzola. São mais dois que acredito que já entrem nessa semana. Que é um dip de queijo cheddar. Queijo cheddar derretido, que também vai poder acompanhar qualquer prato do cardápio. E um dip de queijo gorgonzola também, cremoso. Para causar esse mesmo efeito, só que lógico, não assim, né? Uma jarrinha. É uma novidade, já tem uma novidade. Já tem uma novidade. Viu, deixa eu te perguntar. E tem sobremesa lá? Além dos drinks? É bem importante lembrar. Várias opções de sobremesa. Para as formigas, a formiga eu não poderia deixar de falar. Todas as sobremesas são feitas lá. A gente tem sobremesas da base de chocolate, sobremesas vegetarianas e veganas também. Eu vou colocar aqui para enfeitar, porque a gente já misturou esses drinks. Mas fala desse drink. A gente tem a parte de sobremesas, a gente tem grand gâteau, petit gâteau, cheesecake, salada de fruta. Dá uma espiadinha aqui no cardápio, só para dar uma... Então, a gente trabalha com espetos, com tábuas de carne, massas, isoltos e o parmejana. Os hambúrguer, o hambúrguer e porções com raclé. Olha o raclé. Aí aqui a parte de saladas, de petiscos. Tem salada também, viu gente? Os bolinhos a gente faz lá, bolinho de camarão, bolinho de bacalhau. Nossa. A parte vegana e a parte de kits, as sobremesas. Você que está de dieta também não precisa ficar. Pode ir tranquilo, é. Se for aquela dieta que é carne e salada, pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo. Sensacional. Eu só vou chamar os nossos parceiros aqui. Depois eu vou provar aquele ali, quentinho assim, não tem problema. Pode ir, vai. Assim que fica bom. Vou comer aquele lá com o raclé. Antes, eu quero te convidar para visitar uma empresa que a gente adora falar aqui. Porque a gente mostra sempre o que é preparado numa bancada legal. Esse é o espaço externo de uma casa super bacana, que usa elementos, como por exemplo, pedras, mármores, granitos. Da Granissu, a empresa que está há 15 anos conosco, né? E projetar uma casa é principalmente saber concretizar o sonho do cliente. Então, a escolha das pedras, que tem um papel fundamental para a construção de ambientes acolhedores e convidativos. Desses que a gente mostra, a gente já está apaixonado, com certeza você em casa também. Se você gostou desses trabalhos aqui, você pode procurar a Granissu, mármores e granitos e transformar os seus sonhos em realidade, tá? Marca uma visita, vai conhecer a parte interna, no preparo das pedras. A equipe é super receptiva e profissional. E aí você já está convidadíssimo, né? O Rafa, a Adri, toda a equipe da Granissu. Tá indo, pode ligar, agendar a sua visita. Lá no Alto do Cristo Rei, a gente tem sempre o maior orgulho de falar de Granissu, que já está há 15 anos conosco nessa trajetória de empresa que nos dá o maior orgulho. Bom, aqui estamos já na finalização com a dupla do Maestro Steakhouse. Nós adoramos, eu vou provar aquele, né, Lucas? Então, é isso? Come de mão, assim, com o guardanapo com quebra ou não. Acho que vai com o guardanapo para garantir. Para eu não fazer muita, como diz o italiano, muita buzeira, muita potchanqueira, então eu vou comer assim. Magalhães, posso aproveitar para agradecer? Pode, fique bem à vontade, porque daí eu fico comendo à vontade também. O que você quer agradecer? Então, a gente gostaria de agradecer primeiro aqui a oportunidade, sempre que está com as portas abertas para a gente. Com certeza voltaremos aí quando precisar a gente estar aí. Agradecer a equipe que também sempre trata a gente muito bem. Eu também gostaria de agradecer a nossa equipe, né, que depois de muito tempo de preparo, agora a gente está atuando já, são aí praticamente 20 colaboradores. Até mais, eu acho, entre cozinha, atendimento e coisa. Pode comer assim? Pode comer. Sofrimento? Sim, Bruno. Não, tranquilo. De agradecer aos meus sócios também, né, o Edson, que é do restaurante de engenho, o Thiago, que é da Beat Softwares. E dizer que a gente está aberto aí ao público da região inteira, não só do Pato Branco, né, convidar o pessoal para vir. Agradecer também ao Lucas, agradecer lá ao Luiz, nosso gerente, a Eva, a Mel, o pessoal. Toda a equipe do bar, toda a equipe do atendimento, toda a equipe da cozinha, enfim. Parceria, parceria. Para dar certo, tem que ter. A gente tem uma família, né? E também agradecer já as pessoas que já foram. A gente abriu faz uns, exatamente há nove dias, dez dias. Já teve clientes que já foram cinco vezes. Então, a gente fica muito feliz, né? Eu não falei de começo, vocês não perceberam nada, né? Essa é uma prova, talvez, que está dando certo, né? E também dizer que a gente está sempre melhorando. Se tiver algum comentário para fazer, pode vir falar para a gente. Já recebemos alguns feedbacks, já melhoramos alguns pontos. E assim mesmo? E estamos no caminho. Olha, quero agradecer vocês, parabenizar, né, pelo investimento. Desejar super, super sucesso. E sabe que é pé quente. Quando o pessoal vem aqui, não dá para dar certo. Olha, que sensacional isso dentro. Eu já avisei, pessoal, prepara a quenteira que hoje vai. Tá bom? E pode compartilhar o programa também. Muito obrigada, Lucas. Obrigada sempre pela sua simpatia, né? Pelo seu carisma, Bruno, querido. E venham sempre, tá? Que Deus abençoe vocês e o investimento também. Amém. Sucesso ao Maestro Stake House. Gente, muito obrigada pela companhia. Beijo a galera lá de Peltrano também, que sempre prestigia a gente. Pai, mãe, um beijo, fica assistindo, né? Galera de Peltrano, vem pra cá. Eu sei que vem. Galera de Peltrano, vem. E um bom final de semana pra todo mundo. Vamos curtir, né? Com esse sol maravilhoso, com a sua energia, com o seu brilho. Até o final de semana que vem. Beijo grande. Tchau. Até mais, gente. Obrigado a vocês. Até mais. Beijo. 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 A CIDADE NO BRASIL